Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Rafa, sou engenheiro mecânico e fundador da Performance by Rafa. Hoje o assunto é bem legal. O que acontece se não trocar o disco de freio? Desenhei algumas condições aqui na lousa. Vocês estão vendo as perguntas, o que é? Retifica? Devo dar passe ao trocar as pastilhas? Olha que beleza, vou trocar aqui. E se não der passe ao trocar as pastilhas? O que acontece? E se eu não trocar o disco, o que acontece? Todas essas perguntas serão respondidas nesse vídeo. E tem um recurso no YouTube, aqui na barrinha, aqui embaixo, na linha do tempo, que você pode pular já direto pra esses assuntos. Mas, por motivos didáticos, aconselho que você veja todos aqui. Certo? Então solta a vinheta aí pra gente começar esse vídeo com o pé direito. Fala pessoal, beleza? Fala pessoal, beleza? Fala pessoal, beleza? Se você não é inscrito no canal, aproveita, clica no botãozinho aí, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho pra receber as notificações. Se é o seu primeiro vídeo aqui no nosso canal, bom, deixa eu te contar uma coisa. Temos mais de 380 vídeos pra você, focados em preparação. Temos vídeos de mecânica, temos curso de como comprar carros usados gratuito aqui no canal, em uma playlist, certo? Então, vamos comigo, que vocês vão gostar desse assunto aqui. Muita gente pode pensar, fala assim, Rafa, mas você fala de uns assuntos tão complexos? Você vai falar de um assunto simples assim e tal? Gente, vocês não têm ideia do tanto de gente que é enganado nesse mercado por conta dessas informações aqui, que são super simples mesmo. Então, se você que caiu aqui nesse vídeo, Ah, nem curto o carro, mas me mandaram trocar o disco de freio do meu carro, quero me certificar se devo trocar ou não. Então, esse vídeo vai responder aqui a sua pergunta de forma simples e objetiva. Certo? Primeira coisa, né galera? O que é um disco de freio? Deixa eu desenhar um disco aqui, ó, bonitão pra vocês. Certo? Esse aqui é um disco de freio. Ó, perspectiva. Esse aqui é um disco de freio. Esse disco, né, tem a furação dele aqui, opa. Esse disco, onde é que ele vai? Sabe quando você olha ali dentro da roda do seu carro, você vai ver que tem um disco de freio? Vão duas pastilhas, uma de cada lado, apertando esse disco. Então, a função do disco é frear o carro, certo? Faz parte do sistema de freio. As pastilhas empurram esse disco, gerando atrito e parando o seu carro. Certo? Beleza. Vou apagar esse cilindro. Não vou nem apagar, vou deixar ele aqui. Vai dar pra passar. Então, respondido o que é disco de freio. Muita gente, quando vai fazer a troca das pastilhas de freio, e é, na maioria dos casos, é nesse exato caso que surge a necessidade da troca ou a dúvida sobre a troca, o que a gente tem que fazer? Que raio que é esse passe no disco, retifica no disco? O que é isso? Muito simples, galera. Se eu pego um disco novo, vamos olhar, pegar esse disco, só virar ele aqui, certo? Vai ser algo mais ou menos assim. Um furo passante aqui, certo? Mais ou menos desse jeito. Qual que é a ideia? Essa superfície aqui, vamos dar um zoom nessa superfície. Tô olhando só a superfície de frenagem do disco, tá? Só aqui, ó. Beleza? A pastilha vai pegando essa área de contato aqui. Então, você aperta ali o seu pedal de freio, ele vai empurrar essa pastilha em direção ao disco. Tem duas, tá, galera? Vai empurrar em direção ao disco. Então, vamos pensar uma coisa, né? O disco é feito de um material, a pastilha é feita de outro material, certo? A pastilha, né? Vamos pensar aí, na grande maioria dos casos, a pastilha se desgasta mais rápido do que o disco, certo? Então, é mais fácil você ter que trocar uma pastilha do que um disco. Digamos ali, toscamente falando, de uma forma muito assim por cima, cada disco dura duas trocas, uma troca de pastilha, mais ou menos, né? Você usa dois, dois, dois... Você usa dois... Pareceu o David Brasil falando isso aí. Você troca dois jogos de pastilha por disco, mais ou menos, tá? Tem carro que não troca disco, mas aí é outro cenário, outro mundo. Qual que é a ideia, galera? Quando você tá lá tudo novinho, você tirou seu carro, beleza? Você pisou no freio. O que vai acontecer? Se eu pegar essa superfície aqui, ó, e ampliar num outro microscópio, como que essa superfície é? A superfície do disco, ela é... Quanto mais eu aumento, mais imperfeição eu vejo, certo? A pastilha é a mesma coisa. Quanto mais eu aumento, mais imperfeição eu vejo. O que acontece? Essas duas superfícies, quando elas encostarem, o que vai acontecer? A própria pastilha vai moldar no disco, certo? E eles vão assentar. Por isso que quando você troca disco e pastilha, ou só pastilha, você tem que rodar ali, sei lá, 50, 100 quilômetros, até... Eita! Tá bem aí? Até que tudo seja assentado. Por quê? A área de contato, que é o mais importante da frenagem, enquanto esse conjunto não está assentado, a área é menor do que o que ela deveria ser. Por isso que o freio fica meio borrachudo ali, certo? Agora, Rafa, imagina só. Troquei o meu disco e pastilha, e agora preciso trocar a pastilha, e me falaram que eu preciso dar um passe no disco. Por quê? Preciso mesmo? Não preciso? Estão tentando me enganar? Não estão? Pelo seguinte motivo. Vocês viram que eu já passei aqui, ó... Para esse ponto, né? Só para confundir o Gabriel, para colocar os tópicos aqui, né? Beleza. Então, vamos lá. Suponhamos que eu fiz isso. Vocês concordam comigo que esse disco antigo, digamos assim, ele vai estar moldado à pastilha antiga? Então, vamos pensar aqui, só para a gente acompanhar a superfície. A pastilha antiga, quando ela acabou, ela acompanhava certinho a superfície do disco. Quando eu troco por uma nova pastilha que está reta aqui, certo? Teoricamente, né? Ela também tem ali as suas ondulações. Vocês concordam que se a pastilha, ela gasta mais rápido do que o disco, quando elas encostarem, quem vai formar o desenho da pastilha vai ser o disco. E ele vai replicar aquele desenho da pastilha anterior. Ou seja, você não vai ter a mesma área de contato da sua frenagem e pode ser que você tenha um desgaste prematuro da sua pastilha. Não é o sistema funcionando do zero. Não é uma peça moldando na outra. É uma peça moldando a outra. Olha a diferença. Conseguem entender? Por isso, quando a gente troca as pastilhas, nós devemos dar passe no disco. Fazer a retífica desse disco. Passa-se a ferramenta aqui, no torno mecânico, deixa a superfície o mais lisa possível, certo? Com a menor rugosidade possível, certo? Óbvio. Aqui para os engenheiros de plantão, sempre que você colocar aquilo no microscópio, sempre que você ampliar, você vai ver ali uma imperfeição. Não existe uma superfície 100% lisa. Respondido. Então, sim, devo dar passe ao trocar o disco? Sim, deve dar passe. Porém, temos uma questão. Então, Rafa, quantos passes eu posso dar nesse disco? Galera, no site, você concorda comigo que a cada passe que eu dou, você tira um pouquinho de material do disco? E a cada troca de pastilha, a cada freada, você está tirando minimamente material do disco? Dado isso, quando você vai fazer esse passe, o que você tem que ver? Essa espessura do disco aqui, ó. Existe uma espessura mínima para que possa ser dado passe. Essa espessura, onde você encontra? No site do fabricante da própria peça. Vai te dizer, olha, a sua espessura é X. Chegou ali em X, você não pode mais dar passe. Você deve trocar esse disco de freio. Por quê? Você concorda comigo que se essa superfície aqui, ela for menor, for mais fina? Quanto mais fina ela for em relação ao disco original, mais frágil é o seu disco. Maior é a chance dele empenar, dele entortar, por exemplo, por conta de uma diferença de temperatura. E pior que isso. Meu Deus, eu acho que eu comi bola aqui nos temas, porque... E se não der passe ao trocar as pastilhas? Bom, é exatamente o que eu acabei de explicar, né? Acabei de virar aqui essa explicação. Mas, então eu expliquei, respondi aqui. E se não der passe, o que acontece? Você não vai, você pode ter um desgaste prematuro da sua pastilha ou do seu disco mesmo. Você não tem a total área de frenagem ali, a superfície de contato é reduzida. Então você perde a eficiência de frenagem, certo? Agora é essa aqui, né? E se eu não trocar o disco? Que é o que eu já tava no embalo explicando aqui, só pra gente organizar a casa. Qual que é a ideia, galera? Se você... Então suponhamos, você viu que a sua pastilha lá acabou. Como é que eu sei que minha pastilha acabou? Fica tranquilo que eu vou gravar um vídeo sobre isso. Sua pastilha acabou e aí você vai lá pisando o freio, faz um barulho. Aí você leva no mecânico e o mecânico fica lá, ó doutor, não vai dar não. A gente vai ter que trocar esse disco aqui. Aí você fala, imagina, eu não quero trocar disco. Será que esse cara tá me enganando? Será que ele tá falando a verdade? E aí, qual é que é? Então, vamos responder. Se o seu disco estiver com uma medida abaixo da espessura mínima recomendada pelo fabricante, meu amigo, troque esse disco. Sabe por quê? Gabriel, coloca na tela aí o vídeo do que acontece se você não trocar o disco de freio. Olha aí. Pegamos esse vídeo, obviamente, na internet aqui. Mas, você já imaginou isso acontece com o seu carro porque você quis economizar na troca do disco de freio? Pode dar um puta de um problema. Você concorda comigo? Pode causar um acidente. É freio, galera. Freio é item de segurança. Temos muitos profissionais na área da mecânica que se aproveitam do não conhecimento dos clientes para poder recomendar uma troca de disco à torto e direito e ganhar dinheiro daquele cara. Mas, tem muitos profissionais sérios que fazem boas indicações. Mas, aonde que tá o problema? Você, que é o cliente, deve pesquisar sobre o que tá acontecendo caso você não tenha plena confiança no profissional. Ou você pega um profissional e confia 100% nele, ou você estuda que eu acho que é o mais justo, né? Aqui, como é que a gente faz no canal? Eu dou a informação para que você conclua. Eu nunca vou concluir por você. Mas, eu digo, se fosse meu carro, eu não entendo nada de freio. O orçamento, sei lá, deu um pouco caro. Então, eu vou ver. Mas, calma aí. Deixa eu ver na internet aqui. Por que que se troca o disco? Opa! Já vai achar. Vai cair no vídeo nosso aqui. Aí, você vai entender. Puta merda. Aí, você vai chegar lá para o seu mecânico? Você concorda que se você perguntar para ele, fala, meu mecânico, se, qual é a espessura mínima do disco, recomendada pelo fabricante, e qual espessura o meu disco está atualmente? Com essa resposta, por mais que o cara queira te vender alguma coisa, ou não queira, e você tiver as medidas, você vai saber. Se a espessura estiver abaixo da recomendada, sim, troque esse disco. Se ela estiver acima e der para dar um passe ainda, sem que com o passe ela rompa esse limite mínimo, senta o pau, dá o passe, vai ser bem mais barato, vai ser feliz, vai ter a mesma eficiência. Certo? Beleza? Isso aqui tudo, galera, é para carro normal. Carros de alta performance, aí, temos discos perfurados, discos deslotados, temos vários modelos de discos de outros materiais, né? Para quem não sei, para quem já viu aí, mas o disco do Tesla, por exemplo, pesquisa aí quanto dura o disco do Tesla, olha que coisa louca. Certo, galera? Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal, se você tem dúvidas sobre preparação, se você quer ver algum carro preparado por nós, é muito fácil, às vezes o pessoal não sabe pesquisar na barrinha aqui do YouTube. É só você colocar, ah, quero ver, Rafa, se meu carro tem aí, se vocês já prepararam um carro igual o meu. Você digita o modelo do seu carro, performance vai, Rafa, aqui na barrinha, aqui em cima, já era, tudo que tiver daquele carro, a gente vai, a gente, o YouTube vai mostrar para você. Certo? Se você não se inscreveu, aproveita aí, se inscreve, se você se esqueceu, se você não quer se inscrever, não se inscreve, mas deixa o seu like, não custa nada, isso dá uma ranqueada legal aí no vídeo, para que mais pessoas não sejam, é, obtenham essa informação e menos pessoas sejam enganadas por profissionais mal intencionados. Certo, galera? É isso aí, então, valeu, vejo vocês no próximo vídeo, falou!